A manifestação reuniu homens e mulheres na porta do Estádio Olímpico, onde Atlético Goianiense e Goiânia entraram em campo no domingo. Torcedores do Dragão, decepcionados com a contratação do goleiro Jean, sugeriram que o time faça uma campanha de combate à violência contra a mulher. Estou aqui em solidariedade com essa luta, que é a luta contra a violência à mulher, a luta contra o feminicídio. E eu acho que nós, atleticanos, homens, devemos estar aqui apoiando essa causa, até porque não podemos relativizar uma situação que é muito grave no nosso país. São mais de um milhão de mulheres que são agredidas anualmente no nosso país. Movimentos sociais de defesa dos direitos da mulher entregaram flores de papel, panfletos, fizeram abaixo assinados e com cartazes e muita música passaram o recado de repúdio à violência. Respeito, dignidade, amor. Segundo os organizadores do protesto, a intenção não é pedir a demissão do jogador, mas cobrar um pedido de desculpas e arrependimento pela agressão contra a ex-mulher. Ele precisa pedir perdão para toda a população, perdão por ter batido na mulher dele e se comprometer de nunca mais bater em mulher. E ajudar a fazer campanhas de combate à violência contra a mulher, de combate ao feminicídio. O atleta foi emprestado ao Clube Goiano pelo São Paulo, depois de ser preso nos Estados Unidos acusado de agredir a mulher, Milena Benfica. O vínculo segue até o fim desta temporada, que marca a volta do Atlético à Série A do Campeonato Brasileiro. Se por um lado a contratação causa indignação entre torcedores, por outro, há quem acredite em uma segunda chance para o goleiro. Acho que todo mundo merece uma segunda chance, né? Acho que ele está tentando se redimir dos atos errados que ele fez. Ele vai ter uma segunda chance, ele não vai fazer isso mais não. É um menino bom. Pai e filha, torcedores do Atlético foram juntos ao estádio prestigiar o time, mas também cobraram uma postura de mais respeito às mulheres. Fiquei muito decepcionado. Trazer um problema nacional para um estado que já é problemático nessa questão. Acho que a atitude do Atlético não foi boa. Sempre fui torcedora do Atlético desde que nasci e é a primeira vez que me sinto vergonha de alma. É, mas...